Se inscreva no canal e deixe seu gostei e siga a gente no Instagram Vai vovô, fala, fala, que brincadeira é essa? É, eu tô muito ansiosa É a brincadeira do porco, porquinho? Tá vovô Mas a gente quer saber como que brinca É, é muito simples, é assim, eu vou esconder o porquinho e vocês tem que achar o porco, o porquinho Mas tem que imitar o porco, tipo assim, ó Entendeu? Ah, isso é muito fácil, imitando um porco Só isso vovô É vovô, eu estudei na escola da Porcolândia Ai, Luizinho, vocês são as mentirezas, né? Não é mentira, tá? Porque no meu sonho eu era o melhor aluno da porcolândia No seu sonho? É Tá explicado, né? Era sonho Ah, então tá bom, eu vou esconder o porquinho Assim que eu falar já, vocês já podem sair procurando Tá bom, roubou Não, não vale olhar, hein, Fresinha Ô, Zinho, você também não, tem que tirar as costas Onde será que eu posso esconder esse porquinho? A Quiruda Uma máquina de lavar louça Eles nunca vão achar Pode ir, vovô Vovô Ai, vovô, que susto Tá Então agora a gente tem que imitar um porco Tá Presta atenção, é assim, ó Super Porco Técnica de rodamento Porquinho Achei Ai, não Ganhei Ah, você achou o primeiro Ah, Fresinha Parabéns Obrigada, vovô Tem até um prêmio pra você Um prêmio? Mas eu não sabia que tinha prêmio É um chocolate Chocolate Que interbuero ainda Obrigada, vovô Hum Eu adoro chocolate Ah, mas é bom Deu, Zinho, calma Mandei pra você também Hein? Vizinho Ah, aqui o seu presente Um pirulito Um pirulito Um pirulito É bem gostoso É Você Tá, né Pirulito Meu, Zinho Você não gostou Gostei, vovô Gostei, gostei Mas é que eu gosto mais de chocolate Entendeu? Eu acho que eu tenho, Vera Ah, não Não tenho Tá bom, então Ah, meu telefone está tocando Oh, tem notícia aqui Oh Vírus do porco É isso que eu ouvi? Eu não estou acreditando É o vírus do porco mesmo E agora? Crianças Eu já ouvi falar desse vírus Ele vem lá de outro país E ele é terrível Terrível Muito terrível Né, vovô? Mas por que ele é terrível? É Ele é terrível Porque ele é mal E todo mal É terrível Ai, esse vovô está ficando, ó Muito doido Por quê? Porque, Franzinha Ele fala que o vírus é mal E é terrível É terrível E é mal Mas a gente quer saber Por que, vovô? Por que ele é tão mal E terrível É, vovô? Ah, eu não sei O que esse vírus faz Só sinto uma coisa Todo vírus É mal Vai ser verdade É É verdade Notícia de novo A gente tem um porquinho Joga fora Joga fora Vai, vizinho Joga com toda força Não, não Joga fora Joga fora O nosso porquinho Virou um vírus gigante Sim, sim Vírus do porco Vírus do porco Vovô, vovô Você não sabe Você não vai acreditar O que aconteceu Não preciso falar O que aconteceu Eu já sei Como assim, vovô? Impossível Impossível O vírus do porco Apareceu Ele sabe Ele sabe Vovô, como você sabe disso? Eu já lutei Com o vírus antes E só tem uma maneira De derrotar Qual? Os vírus novos Ah, como, vovô? Como que derrota os vírus novos? Com poderes Hã? Quem tem poderes? Eu tenho Ó Vovô Isso é uma balinha Isso não é poder É, vovô Como uma balinha vai derrotar um vírus? É, garotos Vocês não entendem Essas São as balinhas do poder Vocês tem que chupar a balinha E terão poder Por dez Minutos Só Tá, mas Dez minutos? Chupa a balinha e ganha poder Ai, Franzinha Só doido pra acreditar nisso, né? Não Eu vou mostrar que é mentira isso, vovô E você tá ficando maluquinho Viu só? Não aconteceu Raio Tá saindo raio de mim Que incrível O que será que a minha balinha faz? Uau O meu é fogo Izinho Franzinha Precisamos ir rápido Temos só dez minutos Vamos Nessa Esses filhos Vão pensar Como eu queria ser jovem Pra usar poderes Mas agora eu não posso mais Isso é muito legal Vem, Franzinha Rápido Conseguimos Conseguimos É muito legal Esses poderes, né? Acabou Acabou É só dez minutos Nossa Será que o vovô tem mais bala? O vovô tem mais bala Ai, gente Deixa o izinho pra lá Ele tá, ó Ele é muito doido A gente já sabe disso, né? Nossa, que churicinha Delicioso Foi por pouco Foi por muito pouco mesmo Mas, gente, não precisa ficar com medo, tá bom? Porque eu sou um ninja Eu sou ninja O izinho Batman Então, olha aí só O que você vai fazer, o izinho? Tô pegando todos os poderes Tô pegando todos os poderes Ô, izinho Mas você não tem poder assim de bater? Claro que não, Franzinha Eu sou um ninja veloz Gente, a gente precisa de um pano É Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar O izinho Só correr não vai, o izinho Eu sei, eu tô pensando Ah, a gente tá pensando É, cara Não tive nenhuma ideia Vai, Franzinha